As vacinas contra a dengue que estão disponíveis na rede particular desde o começo da semana não tiveram a saída esperada. E o preço alto é um dos principais motivos pela baixa procura. Desde o dia 2 de agosto, clínicas particulares disponibilizam vacinas contra a dengue. Mas a procura tem sido baixa. Por isso, a enfermeira deste centro de vacinação conta que só serão compradas novas doses quando existirem mais interessados. Nossa dificuldade mesmo é juntar várias pessoas, porque nós precisamos de mais ou menos 5 pessoas para a abertura do frasco. É um frasco que tem uma validade de 6 horas após a abertura, então nós precisamos desses clientes juntos dentro da clínica para fazer essa aplicação. O alto preço tem assustado. A Anvisa exige que o valor da dose não ultrapasse R$ 138,00, mas o consumidor paga mais de R$ 200,00 por conta da aplicação. Por isso, a população tem pensado duas vezes antes de colocar a mão no bolso. Muito caro, né? É meio injusto, né? Porque o pessoal que não tem condição acaba ficando ao risco, né? Na realidade do povo brasileiro, não só a minha, não condiz com esse valor. Eu acho que tem que ser um valor um pouco mais acessível. O preço é um preço não muito atrativo, mas a gente tem variedade de impostos e tudo isso, né? Infelizmente, não temos como baixar muito esse preço. Mas conseguimos dividir em várias vezes, né? Para facilitar o pagamento. Nesta outra clínica, foram encomendadas 25 doses. E até agora, nenhuma foi utilizada. Para aumentar a eficácia da proteção, são necessárias três doses com um intervalo de seis meses entre elas. Apesar do valor, o médico garante que vale a pena o investimento na saúde. São quatro vírus. O vírus tipo 2 dá uma proteção menor. Mas no geral, no somatório dos quatro, a eficácia é em torno de 66% como o fabricante propaga. Isso é importante porque a dengue é uma doença que tem causado óbitos. A hora que começar a ter dengue, aí o pessoal vai se alarmar. Por enquanto, a procura é pequena ainda. Além da pouca informação da população e o alto preço, outro motivo para a baixa procura pode ter sido a diminuição de casos da doença. Na região, no primeiro semestre desse ano, em Arassatuba, foram 676 casos confirmados de dengue contra 1.598 no mesmo período de 2015. Já em Rio Preto, foram 14.725 casos e em Presidente Prudente, mais de 8 mil casos em 2016. Apesar da diminuição, o trabalho de prevenção da doença tem sido intenso. Estou fazendo controle diário para que ali não haja chance do mosquito se proliferar. Eu evito assim a infestação dele e, consequentemente, eu evito uma epidemia da doença.